Homem que não é estável financeiramente, não merece amor. Já começou polêmico, hein, rapaziada? O que que tu acha? E cada vez mais as pessoas estão acreditando nisso. Como se um moleque de 20, 25 anos que não ganha 10 mil reais não merecesse ser amado. Construir a vida junto ninguém quer, né? Pegar o projeto na planta ninguém quer. Vocês querem o projeto pronto. E aí fica muito complicado. Mas eu até entendo o teor da frase. Se um cara de 35, 40 anos, mora na casa dos pais e não é porque ele quer, é porque ele precisa, aí realmente fica complicado amar um cara desse. Como que tu vai construir a vida a lado de alguém que nunca quis, que pelo visto sempre foi um acomodado? Mas agora, um moleque de 20, 25 anos que ainda está no estágio, ainda não terminou a faculdade, não presta porque ele não consegue te levar para Maldivas, ele vai até te dar o mundo. Mas dentro da realidade dele, aí cabe a você decidir se isso é bom ou não para a sua vida. Se amar demais for crime, então me prende. Muito criativo esse rapaz aí chamado Léo West, meu irmão. Um abraço para você. Rapazera, vocês estão vendo como até pessoas completamente de fora da tal da bolha da Red ainda falam sobre assuntos nossos aqui? Porque é simplesmente uma realidade inescapável. A gente sabe que algumas digníssimas, elas só querem saber de homem rico. E aí é aquela pergunta que a gente faz, né? Afinal de contas, dinheiro é mais importante do que o caráter agora? Para algumas digníssimas, aparentemente sim, né? Porque até já virou moda, meu irmão, nas redes sociais, essa trend aí de chamar... Ai, esses lisos aí não pagam nenhuma viagem para as Maldivas para mim. Esse tipo de coisa, né, meu irmão? Por quê? Só porque o cara não é rico, brother. E a parada é a seguinte, a gente sabe muito bem que para a realidade do Brasil, ganhar mais de 10 mil reais do mês é para poucos. E olha que algumas dizem aí que o cara tem que ganhar no mínimo, né? E outras dizem que 20 mil... Ai, 20 mil eu compro uma bolsa. Como se a gente vivesse num lugar assim, que todo mundo fosse milionário, né, brother? E ainda assim, tem digníssima que exige isso, assim, para começar alguma coisa ali. Senão é... Ai, sai daqui, meu querido. E o mais engraçado que esse brother aí nem comentou é que muitas dessas digníssimas que pedem a um cara rico, em primeiro lugar, elas não são ricas, elas são tão lisas quanto os caras aí que elas ficam zoando, né, chamando de liso, diminuindo. E além de muitas delas não serem ricas, meu irmão, muitas delas aí também não são ricas na questão estética. Ou seja, muitas delas aí são medianas, tá ligado? São tão lisas quanto são medianas e ficam exigindo um cara completamente acima da média. E aí a minha pergunta é a seguinte, meu irmão. Que moral essas digníssimas têm para exigir isso tudo? E o pior, né, rapaziada? É colocar money, dinheiro, antes do caráter. Quando o mais importante deveria ser a digníssima procurar um homem, né, que respeite, que valorize, que tenha bom caráter, que tenha princípios, que seja honesto e o principal, né, trabalhador, não seja um cara encostado nos pais aí, como ele mesmo criticou. Agora, por que as digníssimas não falam isso e aparentemente só dão valor, ou dão valor principalmente ao dinheiro, meus queridos? E, rapaziada, vamos combinar, né? É claro que você ser um homem bem-sucedido é algo que eu acho que todo homem deveria buscar. É muito importante você ser ambicioso. Uma coisa é você ser ganancioso. Outra coisa é você ter ambição de crescer na vida. Então é óbvio que o ideal é o homem ser ambicioso, você procurar crescer na vida, se desenvolver, ter uma melhor qualidade de vida, não só para você, mas para a sua família. Agora, meu irmão, vamos colocar a integridade aí em primeiro lugar, né? O cara ter bom caráter. Então investe em você, meu irmão. Vai crescer na vida, procura aí criar um seu negócio digital, melhora a sua situação financeira. Agora, na hora de escolher uma digníssima, encontre uma digníssima que vale a pena e que esteja ao seu lado, não apenas por você ser um banco ali para fornecer para ela, né, meu querido? Procure uma digníssima que te valorize pelo que você é e não somente pelo que você tem. Curtiu o vídeo, meu querido? Deixa aquele like aí para fortalecer o vídeo e o que você achou dos meus argumentos? Comenta aqui embaixo a sua opinião. E óbvio, se você quer ser um homem sagaz e não quer ser feito de trouxa, se inscreve aí para você não perder nenhum vídeo. Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e fui! E óbvio, se você quer ficar por aqui.